Olha o que eu encontrei aqui no Jardim Botânico. Olha o tamanho do abacaxi. Abacaxi vermelho, nunca tinha visto. E aqui no Jardim Botânico, olha o tamanho do abacaxi que eu encontrei. E olha que cor diferente. Nunca tinha reparado assim não. E aqui, olha só. E é um monte nesses pés aqui. Para quem sabe, cada um disso aqui é uma muda de abacaxi. Mas eu não vou tirar não, porque está na natureza. Aqui também tem outra coisa, olha. Que eles cobriram aqui. E estão pegando. Que é essas coisas aqui. Quem sabe aí, eu já me diz o que é, mas olha. Eles estão protegendo para pegar aqui. Vou perguntar ali que tipo de fruta é essa aqui que eles estão pegando. Então aqui são experimentos de polenização que eles estão fazendo. Aqui no Jardim Botânico. Legal. Um grande lugar para passear cheio de orquídeas, cheio de plantas. Vamos lá. Não mexer. Vamos embora. Não, eu tinha falado do abacaxi. Agora olha o que eu encontrei aqui. Jaca. Olha só. Olha o tamanho da jaca. Tudo aqui no Jardim Botânico, olha. Tanto o abacaxi, agora a jaca. Ixi, cada coisa que a gente vai encontrando aqui. Beleza, vou lá. E é claro, né? Não vou mexer porque também na natureza aqui não pode tocar a mão. Mas vou fazer um selfie aqui. Gente, eu sei que eu não fiz nenhum vídeo e tal. Estou aqui trabalhando, na verdade, com casais. Mas é um lugar muito lindo esse Jardim Botânico, viu? Cobre o ingresso aqui R$6,00 a entrada. Mas para quem quer vir um dia assim com amigos, parentes, para ver as várias variedades de plantas que tem aqui, mudas, orquídeas. Vale a pena. Muito legal mesmo. Vocês vão gostar, viu? E curtir a natureza. Esse é o principal de tudo, olha. Se expor, tudo é gostoso.